E aí galera do youtube voltamos aqui com o crossfire para você mas galera esse não é um crossfire normal entendeu esse conso aí é o piratão entendeu e ele é crossfire next se eu me lembro que eu falei next next boa coisa assim ele dá muita moeda para você da arma vip entendeu mas só que nem nada fácil também não é difícil jogo entendeu o jogo é difícil aí tamo aí vou mostrar o conso aí para você vou deixar o link do que eu sai na descrição aí para vocês quiser abaixar se vai jogar hoje para que isso e socar o cara lá E aí tudo bem Opa logo atrás de mim mano E aí o cara vazou mano deixou aqui sozinho a ele é muito bom pessoal os crossfire que tem muita moeda moeda ganha muito itens entendeu mas você tem que jogar para ganhar se não jogar não ganha entendeu e você ganha vai seguir os dois tipos de moeda a gp e a usar o tipo de moeda ela tem que fazer as missãozinho entendeu matar 10 pessoas matar fazer uma missão de uma terra etc aí já era rapidão e passar mas que eu venho aqui a quanto tempo eu nunca ia falar a verdade é colocar conseguir uma arma dessa aqui para a verdade caso que vip lá se para acho que é 100 a 200 reais um um vip no processo original sem ser o pirata entendeu bom então não dá não entendeu ficou pirata um pouquinho jogou outro pouquinho jogou tudo todo mundo fica feliz é certo a fio da mãe a morrer a morrer zerrou ela morreu agora deixa eu ver que ama que você tem aí e de sala e o doutor na não é do por arma não e ela tá beleza a casa ama vip é muito boa mano é muito boa ela eu baixei o cron só é ontem meu meu parceiro aí está cheia aí ajudou a baixar ela a baixar o cron só aí e matei eu vou abaixar o cron só aí caso que tem um z aí que tem que precisar no youtube para saber como que não tinha esses erros a voltar muito bem também a pistola o cara morreu o cara vê que a mãe visita o prazo do forte o o papo caramba tá me cercando aqui é eita diacho quem morreu, quem morreu, o cara tá morrendo pra caramba cadê a pistola, não quero bora lá mano, é muito boa essa arma atira aí cara esse palhaço aqui, foge não aí, fui então, o jogo é muito bom, deixa eu fechar a janela aqui apareceu um carro de som bem na hora que eu tô jogando, mano é incrível morre ai, que agressão é essa, cara? aqui é essa agressão pegar aqui, né ó, todo mundo tem essa arma o cara não quer me dar arma, filha da mãe tô em primeiro lá vamos matar aqui, né opa, agressão aí, cara é que você morra pra me pegar sua arma a arma dele é VIP também, ó vou pegar com a granada lá em cima ali joga ela morreu lá em cima, vou ver se ele tem uma arma boa vai no caralho vai no caralho caramba sai fora, mano opa vem, vem, vem o cara tem uma arma boa e aí, meu papo morreu? morreu de que? morte, morrida? hã? 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 queria esperar pra nascer de volta vou pegar aquela granada lá vai machucar o dedinho aí, carreguei ali sai fora sai fora sai fora sai fora, carinha tá pra onde? aí matamos matamos eita, carrega a bala aqui tá, osso? eu vou ficar aí não fica aí não, fica aqui eu quero te matar, cara eu quero te matar, cara eu quero te matar, cara eu quero te matar cadê o outro cara morreu você carrega a arma, né? pra nunca ficar na mão acordar oi bom eu quero te matar em cima, olha em cima aiuta Sai Nossa Arma some quando morre Então ninguém tem direito de pegar arma aí Bom pessoal Ninguém pega sua arma quando você morre Tem que jogar o que tem mesmo Vou carregar aqui Cadê Só pegar arma dos outros e se dopar eu acho Ai Perdendo vida aqui sem fazer nada Ai Ai Vou tomar uma orinha Ai Vai morrer Opa Arma aqui Sai fora cara Morreu Ai minha Peguei Peguei Opa É meu Opa Remedinho lá também vai ser meu Remedinho meu Remedinho meu Meu Deixar pra ninguém não A gente vai carregar a arma né Peguei a arma descarregada Opa O Monstruve Sai cara Mete a bala Morra Morra Carregar Eu acho que não é igual outro console não Se você morrer, você tem aquelas três vidas lá Não, você espera três minutos Para você ir de volta Não tem isso não Morreu, já era Morreu as três vidas, já era Oh, tá pela as costas, cara Pela as costas Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Oi, caramba Como assim? Sai fora, filho da mãe Gumerona em mim, mano Caramba A bala canta Sai fora Sai fora Sai fora Ai, tuas costas Morre Nossa, o jogo aqui é muito intenso Agora ela ferrou Deixa eu ir embora para cá O bicho vai pegar Segura aí o restauro, caramba Certa bala no bicho Ai Deixe que ela anda para mim Fica da mãe Certa bala no bicho Caraca Cadê o boss? Cadê? Vai nascer o boss, não? Vou lá para o outro lado Vai nascer o boss Vai nascer o boss Nasceu Nasceu o monstro O bicho vai nascer com o bicho Eu vou lá para a vilinha Vai nascer o boss Não, se não for Eu vou lá para o outro lado O bicho vai nascer o bicho O bicho vai nascer o boss Eu vou lá para o outro lado Por que não for Rabetão, hein, novinha? Opa, foi mal. Segura não. Morre, filha da mãe. Cê é louco. Esse cara ser caro ali, mano. Não dá hora dizer. Olha o cara invisível. Ai, tô tomando facada. Eita, pô, assim não, assim não, assim não, assim não. Cadê? O cara morreu pela arma dele. Que ama o quê? É as mesmas, a mesma, caramba. Sai, não empurra não. Cê tá louco, cara? Cê tá louco que fica empurrando os outros? Vai morrer, vai morrer. Eita, diacho. Caramba, deixou na alma. Um bugar não. Deixa eu usar a última vidinha aqui. Última cura. Granadinha pra mim, nada. Sai, se afasta um pouco aí, se afasta. Cê tá louco. Opa. Aí sim. Agora sim, falou minha língua. Sai. Ali tá mais perigoso. Sai. Vou morrer. Sai, caramba. Caramba. Fica soltado de linha ali, né? Pra matar o bicho, mano. Deixou na alma. Tá aqui, eu fui mexer com ele, mano. Caraca. Oxe, eu não tava em primeiro? O cara roubou minha kill, mano. Miserável. Oh, caramba, fica aí em cima dos caras. Ai, me ajuda. Ai, me ajuda. Eu não tô em cima dos caras. Tem que recuperar a bala aqui, né? Olha, pega pelas costas, que safado. Tem nem uma imaginha pra colocar no chão, mano. Então eu não grito que eu tô bem com a minha vida aqui, hein? O cara pede aos caras ali, que aí vem a pontuação lá perto lá. Eita, pula! Ah, caramba! Granadinha! Não fui ser eu que morri, não. Sai fora! Sai, cara! Sai, zica! Quem morreu? Não, acho que morreu. Alguém morreu. Ai! Não, bate em mim, não. Não. Ai, buguei! Ah, cara, buguei, mano. Ah, que merda, consegui. Acho que é melhor. É. Vou pegar minha balinha de volta. Vai ser lá pra cima lá, que vai vir um gigante. Vai ser lá pra cima lá, que vai vir um gigante. Vai vir um gigante agora? O que é, mano? Isso daqui. Vou lá pra cima. Tá aqui não. O gigante vai vir tudo de onde ir lá. Aê! Vou aproveitar aqui um pouco, né? Chegar bastante aqui. Sai fora, sai fora. Chegar bastante! Chegar bastante! Vou aproveitar aqui, mano. Chegar bastante! Chegar bastante! Chegar bastante! Nossa, quase buguei. Chegar bastante! Chegar bastante! Chegar bastante! Pronto. Pronto. Pistola, sai fora daqui. Cadê o gigante? Eu não vou ser o primeiro a atirar nele não. Deixa os caras atirarem nele primeiro. Sai! Deixa eu pegar bastante aqui. Sai! Ai, fica parado aí que eu quero que descarregava em você, filha da mãe. Sai fora, cara. Sai fora, cara. Sai fora, cara. Vai fora, cara. Sai fora, mano. Sai fora. Me bugou, filha da mãe. O cara me buga, mano. Arma infinita. Arma infinita. Só que eu não vou ser o primeiro a atirar no bicho, não. No mutante, não. Tô fora. Tira vocês aí primeiro nele. Agora eu atiro. Deixa eu fuzilar aí daqui já, pegar bastante aqui, ó. Ah, ele tá vindo atrás de mim, não? Não. Não. Ainda bem. Toma bala. Nossa. Agora ele vai vir atrás de mim. Segura ele aí. Não. 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 physiology. P lugar mais München. Não. Não. É maisiertíssima, cara. Isso aqui não tem 밝a pela torreira, mas com menos o suficiente. O que é que está curando, hein? 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 E aí fora Cara, vai ser difícil matar ele Isso aí, traz ele pra cá que eu chumbo aí na bala Não, não vai pra lá não, traz ele pra cá Ainda bem que ele atirou, agora deixa eu atirar agora Ganhar um pouco de pontuação agora Assim não dá, cara, para Cara chato, mano, focou em mim Sai fora Nossa, ele matou Não, vem em mim não Quero grandão Ah, já encheu outra arma Aí, deixa eu pegar aqui Agora sim Nossa, peguei a kill Peguei a kill Último da último golpe Beleza Opei bastante É nóis, ó Agora foi me rolar a roleta Roleta, pessoal, você ganha bastante moeda aqui Olha só eu vou mostrar pra vocês Olha como bastante moeda você ganha Já no início Só e tanto Então dá pra você Na roleta aqui Deixa eu ver se eu lembro Vou fazer a roleta GB Ahn Na sexta Essa daqui Vou pegar uma de 50 Deixa eu ver se foi Acho que foi Deixa eu ver se é aqui Aê, roleta Tá, mano Não sei se essa roleta Ela dá boa Não, não é não Ahn Então não deu pra me comprar ainda Deixa eu ver Deixa eu voltar Ahn De sexta Tô com Deixa eu ver Tem que mexer lá então Mais 50 Ahn Deu nível É Tem que upar nível ainda, pessoal Pra Pegar essa roleta aqui, ó Tem que upar ainda Então é isso aí, galera Escreve no canal Deixa eu ver em comentário Se gostou do vídeo Comenta aí Que eu vou estar divulgando Seu canal em breve aí Deixa eu fazer um pacote Aí eu divulgo o canal Todo mundo aí Pra tá ajudando Sempre comentando Que eu retribuo no final Entendeu, pessoal? Não dá pra responder na hora Cássia que é muita gente Mas Sempre eu tenho os pessoal De cada vídeo De cada pessoa Comentando Se inscrever no canal E ajudando todo mundo Então vocês me ajudam Que eu ajudo vocês também, beleza? Falou Até a próxima, pessoal